E já cá estamos, em direto no meu Facebook. Bem-vindos ao Maluco Beleza, primeira parte. A primeira parte é sempre feita assim, em direto no Facebook. Depois vamos postar isto no YouTube. E hoje a minha convidada, que chegou atrasada, faz parte do show dela, Joana Amaral Dias. Olá, Joana. Olá, Eunice. Obrigada pelo convite. Fiz mal agora dizer que chegaste atrasada. Não, fizestes bem porque é uma realidade. Não se aches que é atrasada, como já tinha baralhado as datas anteriormente. Vamos entrar neste jogo, na verdade? Sempre na verdade. Era para ser ontem? Sempre a verdade, Eunice. Pronto. Eu sou apologista disso. Eu sou também. Mentir dá muito trabalho. E eu admiro as pessoas. Mentir é tóxico. É tóxico. Eu digo tóxico. Eu sou dos que dizem tóxico. Dizes tóxico. Mas digo uma coisa. Eu tenho a maior das admirações. Porque é preciso ter uma capacidade mental. Ou então uma grande pancada. As duas coisas. Para conseguir ser-se um mentiroso compulsivo. A pessoa tem muito prazer em mentir. E que tem um enorme, de facto, gosto em sentir que podem manipular os outros. Mas também tem que ter uma grande capacidade intelectual. Ah, nem sempre. Não? Não, não, não. Para conseguir enganar tanta gente durante tanto tempo. Porque mentir, mentimos todos nós um bocadinho todos os dias, eventualmente. Nem todos os mentirosos espetológicos mentem bem e enganam muita gente muito tempo. Sim. Pode enganar. Agora, é verdade. Pode enganar muita gente há algum tempo, mas... Se enganar toda a gente todo o tempo, não dá. Mas também, repara, isto é como tudo. É ir aos treinos, não é? Uma pessoa que mente muito. Está até em nada. Também. E desde pequenina, não é? Desde pequenina ali a malhar. Sim. É com certeza que depois também vai desenvolvendo essa arte. Exato. Tem esse músculo muito desenvolvido. Portanto, sim, eu baralhei. Era para ser ontem falhei contigo. Desculpa, Unas. E ainda por cima cheguei atrasada e baralhada porque só vi o pé diabético. Enfim. Longa história. Ato de contrição bonito. É bom. O ato de contrição é bonito. É. É bonito e é. Olha lá está. Vamos tanto falar... The truth will set you free. Vamos tanto falar de psicologia. Olha. Olha, fixe. Ainda bem. Porque assim tem um peixinho na água. O ato de contrição... Porque não me esqueça que Joana Amaral Dias é uma psicóloga clínica. É verdade. Há o que tu exerces. Exerce, sim, senhora. Exerce, ensino e etc. Independentemente das tuas múltiplas atividades, como política, como colunista, como... Sei lá o que é que tu fazes mais. Escritora. Como escritora. Já vamos falar sobre este livro, que eu não sabia que existia. Vamos falar sobre tanta coisa. Joana Amaral Dias, sonhos públicos. É a primeira tendência, não é? Mas não. É sonhos públicos. Vamos já despachar isto. All righty. Ok, Joana. Que livro é este? Isto tem aqui como subtítulo. Pá. Sem filmes para entender o nosso tempo. De que... Eu não sei o que é que é isto. Pronto. Diz-me tu o que é isto. Olha, isso é um livro que pretende fazer a análise do século XXI. A análise da contemporaneidade. Tentar perceber um bocadinho melhor a nossa sociedade. Qual é este tempo que vivemos? Através do cinema. Porque o cinema é uma espécie de uma projeção do nosso imaginário. Quando nós vamos ao cinema, sonhamos acordados. Tal e qual como nós, quando vamos dormir à noite, apagamos as luzes, diminuímos a estimulação, não é? Desligamos o telemóvel, etc. Quando entramos no cinema, é exatamente a mesma coisa. Por favor, desligem os telemóveis, baixem as luzes. Estás disposto a acreditar naquilo que é absolutamente impossível, como nos sonhos. É uma mentira que aceitamos, não é? É uma mentira que nós aceitamos com prazer. Ficas disposto a acreditar, de facto, em tudo e mais um par de botas, não é? As suspensas of disbelief. Essa é a expressão. Aliás, curiosamente, o Hitchcock se chamava-nos a nós, clínicos, os detetives dos sonhos. E, portanto, ir ao cinema, sonhar acordado. Ora, se nós considerarmos que o cinema é uma projeção do nosso imaginário, entrar e analisar o cinema nessa perspectiva é entrar na mente coletiva e perceber melhor. E, portanto, eu uso o cinema como uma porta, um portal de acesso ao inconsciente coletivo. E como retratos da sociedade em diferentes tempos. E, portanto, é um jogo um pouco de espelhos, não é? Porque os filmes podem ser analisados através desse inconsciente coletivo e esse inconsciente coletivo pode permitir analisar esses filmes. E, portanto, é um pouco isso que o pessoal encontra neste livro, nos feitos públicos. E são, portanto, 100 filmes do século XXI. Só filmes do século XXI, já. Depois de Torre Gé, imagina, agora passámos o 11 de setembro. Ok. Este livro vai ficar cá? Este livro vai ficar cá. Este livro vai ficar. É super fixe para cinéfilos, mas não só. Dicatória para ti, uninhas. Oh! Opa, é inglês? Espera aí. É inglês. All right. É estrangeiro. É estrangeiro. Bons sonhos. Olha que fixe. Viste? Muito obrigado. É uma dicatória de Lawrence que ele diz que as pessoas que... Todas as pessoas sonham de noite, mas aqueles que sonham acordados, de olhos abertos, bem abertos, são aqueles que são os homens e mulheres perigosos, porque são esses que sonham de olhos abertos que podem, de facto, mudar o dia. Babum! Catrapuma! Por que sempre logo assim, Joana? Embrulha! Com frases daquelas que nos fazem pensar muito. Tuma, vai buscar. Muito bem. Não, mas é uma situação que eu acho piada, por acaso. E pronto, e é para ti, Unas. Espero que eu estes. Portanto, és uma cinéfila... Por ti também. O Marco vai ler este livro. Tu és uma cinéfila, portanto... Sou uma cinéfila, sim. Escrevo sobre cinema, faço crítica de cinema. Tu falas... O que é que tu não falas? Não falo de moda. Não falo de... Sei lá. Mas estás a desprestigiar o que é que a moda tem de desprestigiar. Não falo de comida. Não, estou a falar de ser as temas que chamam muita gente, não é? Não falo de comida, não falo de moda. Portanto, eu falo basicamente de três coisas. Ou quatro, vá. Três, quatro. Política? Política, claro. E psicologia. Política e psicologia, que são assim tipo o meu filé mignon. E depois tenho dois hobbies que cultivo com muito afinco e muito prazer, que é a bola e o cinema. Ok. Tcharam! E que tenho imensa sorte por conseguir fazer desses meus amores, desses meus hobbies também. Trabalho. Ganha pão, já, uma cena fixe. Que fixe tu és. É esperta, percebes? Porque juntaste aqui... Pima! É melhor. Mas isso não é... Isso é o último... Ultimate goal, estás a ver? Nós podemos ganhar dinheiro com aquilo que nós gostamos de fazer. Sim, eu considero-me uma abençoada afortunada. Isso, podes ter certeza. Eu tenho duas... Como tu sabes, eu expliquei-te aqui logo no início, eu não preparo minimamente as conversas. No entanto, porém, tenho... Todavia, de estar. Todavia, tenho apenas uma pergunta para te fazer e isto vai ser o nosso gancho para a segunda parte, que esta é uma primeira parte de... De... De promoção. Intróito. Intróito, digamos assim. É um intróito, é um prião. Temos aqui várias perguntas que vêm do patreon.com.br Quem está a ver isto em direto ainda vai a tempo de fazer perguntinhas. Basta serem patronos, um euro por mês e já estão a apoiar a causa do Maluco Beleza. Muitas perguntas para a menina Joana Amaral Dias. Já vamos aqui a elas. Mas eu só tenho uma questão. E eu até vou fazer aqui uma busca enquanto estou a falar contigo. Eu suponho aqui Joana Amaral Dias... Estas coisas estão há, mas já é boa. É porque às vezes aparece filho, idade, hot, Instagram, fotos. Mas se fizeste isso com o Cavaco Silva, também te aparece mais ou menos a mesma coisa. Depois vou nem falar. Vete assim, Cavaco Silva. Aníbal. Aparece para... Aníbal ou sem Aníbal? Sem Aníbal. Cavaco Silva. Aparece para a Epide. Cavaco Silva. Olha, olha, Epide e Idade. Como é que apareceu? Desmaio, bom rei. Não. Ganhou. Ganhou. É muito mais fascinante do que hot e Instagram. Mas para você, Rui Unas, o que é que aparece? Exatamente. Viste? Tens que fazer a ti próprio primeiro. Rui Unas. O que é que aparece? Só sites. Só sites. Ah, porque tem a ver com o Instagram. Até mesmo no Google. Tenta aí mesmo na pesquisa. Pois, é isso, é isso. Não, não, não. Aqui, aqui nesta caixinha. Onde é que está a dizer? Ah, aqui, ok. Rui Unas. Ah, vai logo lá para cima. Estás a ver? Maluco Beleza. Prozes, Maluco Beleza, Patreon e Instagram. Pronto. Bom, mas o que eu queria fazer, desafio... Como é que ia aparecer sexy? Parece-me que ia aparecer que é I-170. Não sei, não sei. Prémio Nobel. Prémio Nobel Unas. Sexy, sexy símbolo, qualquer coisa. Bom, então vou pôr aqui Joana Amaral Dias. Amaral Dias. Eu não fiz este... Eu estou a fazer isto pela primeira vez. Joana Amaral Dias e ponho foto. Não, ponho grávida. Ah, eu adoro essas fotos. E o que é que aparece? Grávida. Espera aí. Imagens. E é isto. É esta foto. É esta que tu gostas? Não é que eu goste. Não é que não desgoste. Geralmente as pessoas gostam mais da outra. Qual a outra? Aquela que eu estou na capa da revista Cristina. Essa é a mais falada. Que é esta. Mas tudo bem. Ah, é esta. Exato. Foi esta. Foi esta. Exatamente. Foi esta. Exatamente. Pronto. E a minha pergunta é... Vou deixar em suspenso. Será? E tu muito tiveres que responder. Ou não. Não sei se deste resposta. A tu dá celeuma. Porque isto jurou alguma celeuma. Felizmente. O teu objetivo sequer era esse. Não sei. Já vamos fazer a pergunta. ou saber a resposta. A minha pergunta é porquê? Porquê? Já respondeste a isto várias vezes. Mas eu ainda não ouvi-te responder. Porquê? Porquê esta foto? Porquê nesta altura? Porquê? Não dá para... Achas que consegues meter aí a foto toda? Porque aí só está... Ah! Onde é que é que está a mão? Pronto. Porque assim se calhar o pessoal que não... Coisa assim vê-se mesmo bem a foto. Isto foi quando? Isto foi em 2016. Há dois anos. Não, não. 2015. Assim é que é. Três anos. Três anos. O risco. Esta foto é o que muito deu a falar. Três aninhos. A minha pergunta é porquê? Já vais responder depois fazemos aqui o... Olha, a caixa com andorinha média. A quê? A caixa com andorinha média. O que é que é isto? Não sei. A caixa com andorinha média? Também gosto. Ah, é uma loja do... Ok, é um produto... Mas... Sérgio para quê? Não sei. Uma caixa com andorinha? Lifestyle de pessoas. Marisol. Ah, isto é merchandising... Ah, não é para teres uma andorinha? Não, deixa lá isso. É para termos a andorinha dentro... Tu tens andorinhas na tua casa? Achas. Não achas piada ou kits? Não. Tu achas piada ou kits? Nada? Eu não tenho paciência para isso. A jovem é tramada, a jovem é lixada, é gangster. Bom, mas tens paciência e tiras de cabeça para essas coisas. Claro, bora lá. Vamos responder a esta pergunta depois de fazermos aqui este intervalo. A seguir vamos cumprir a nossa conversa. Durante a semana, a Joana Amaral Dias é a convidada maluco, beleza? Portanto, até já. Má, bem-dia, 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 bem-dia.